E aí pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo épico aqui pra vocês pessoal, vou ficar pescando algumas codornas Como é que vai funcionar? Eu tô com a fara de pescar e tô com a linha dela aqui ó, não tem anzol pessoal Para não machucar as codornas, olha, não tem anzol nenhum, como é que eu vou fazer? Vou só amarrar uma minhoca aqui nessa linha, pra aí vou que é levantando, vou que é colocando ali E você vai comer ou não? Pessoal, mas não machuca as codornas e elas podem comer de boa minhoca Que não faz mal pra elas, aqui é bom pra elas Beleza pessoal? Então, antes de começar o vídeo, se for aqui 30 likes nesse vídeo, eu tirar com outro vídeo tipo esse aqui pra vocês, beleza? Vou clicar as minhoca aqui, olha, aqui as minhoca Eu vou dar um pause aqui pra mim que é colocando a minhoca na linha, porque não quem come o filme, filmar e amarrar a minhoca, beleza? Tem um pause aqui E aí? Aí pessoal, eu vou o que aqui ó, que eu com a minhoca ali, vamos ver se essa vai comer ou não, olha Ó, ali ó Isso aqui é um pouco de medo, ó, vamos ver, que é essa vai fazer Ah, pessoal, as que elas querem comer, olha lá, ali, 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 pessoal, ali, ali Olha ali, ali, ali Ó, rapaz, não é que elas querem comer mesmo, olha lá, olha lá Olha ali pessoal Ali as que é doidinha doida, olha lá, olha lá Olha ali pessoal Pera aí, esse é um vídeo épico, olha Só aqui mesmo pessoal, olha Olha isso doido Olha lá, lá, lá Comendo mesmo ali pessoal, ó Pescando codorna Essa é nova, hein pessoal Esse vídeo merece 30 likes Olha aí pessoal Ó Olha lá pessoal, as costas que aram, olha lá Não quero pegar ela, olha lá, olha lá Ela não segue comer não, porque não é que elas puxam, a linha vai e toca pra cima, olha lá Aí elas ficam balançando, olha Olha lá pessoal, olha lá Pegou carregando, olha lá pessoal, carregando Olha lá Pessoal, só vou lembrar, não machuca elas não, que é porque quer amarrar aqui só na linha Olha ali pessoal, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali Olha lá, carregando, olha lá, olha lá Não é que elas puxam muito e sai e encosta aqui na fara e vai e puxa Olha lá, não machuca elas não Olha ali pessoal Que doido, velho, olha lá, olha ali Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha ali pessoal Olha ali, olha Pessoal, que você quer conseguir o vídeo, quer seu like embaixo, beleza? Esse vídeo merece 30 likes pessoal Quem vai achando seu like embaixo, olha Olha ali pessoal Olha a minhoca Olha aí pessoal Olha o beleza, olha lá pessoal Olha o que é isso aí pessoal Você gostou que o vídeo, quer seu like embaixo Se inscreva no canal, beleza? Vocês esqueceram que o vídeo Vocês é só paquete Vocês esqueceram que os vídeos Sim pessoal, comenta embaixo aí Se vocês conseguem o que eu fiz, beleza? Valeu, até a próxima Obrigado.